Recordar é viver diretamente da dispersão do Irapuru da Moca. Nós estamos aqui nada mais, nada menos com esse vozeirão. André Ricardo, que voz. Muito obrigado. Parabéns pela interpretação, pelo canto, samba lá em cima. Fala um pouquinho da emoção. Eu fiquei muito feliz porque a receptividade dessa obra, né, que é uma obra maravilhosa. E a gente vê que agora vocês, veículos de comunicação, divulgam os nossos samba, porque todo mundo cantava. E foi uma felicidade. Aqui, bancada, os amigos, todo mundo cantando. Aí a emoção foi pra cima e só foi passar por tranquilo na experiência. Eu sei que a voz já tem um pouquinho do limite, mas canta um pouquinho aqui pra gente. Vamos lá. Canto irá por o Alecto Curumim, Carajás em festa. E aí, caboclo, e aí, resistência da floresta. Essa é o Irapuru da Moca. Sim! Obrigado, André Ricardo. Tamo junto, recordar é viver. Beijão. Recordar é viver porque aqui a melhor escola de samba é a sua.